Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Segundo informações, um cronograma que foi confirmado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, diz que a partir do dia 6 de novembro de 2016, o Rio Grande do Sul irá adotar o nono dígito em telefones celulares. O nono dígito será colocado em frente ao número do usuário. Por exemplo, antes de digitar o número do seu contato, você deve começar pelo número 9 e em seguida discar os outros números. A Anatel também afirmou que, por fatores de adaptação, os usuários com chips de 8 dígitos receberão mensagens com orientações sobre o novo formato e poderão continuar realizando ligações por um pequeno período de tempo. Segundo a agência, o novo dígito foi acrescentado para aumentar a disponibilidade de números de telefones no estado.